Música Continuando com o programa Gente Nossa de sábado dia 20 de fevereiro Vamos agora apresentar música, mas antes da música Também a conversa que eu tive através do Facebook Live Com o David Mello Onde ele não só falou sobre a sua pessoa Mas também apresentou algum do seu talento Aqui para nós com a sua música Vamos conhecer, onde é que tu vives? Onde é que tu estás neste momento? Atualmente eu vivo em New Hampshire No estado de New Hampshire, nos Estados Unidos A gente chama Sister City com a cidade de Lowell, Massachusetts E tu já vives nos Estados Unidos há muito tempo ou nasceste aí? Eu por acaso nascido cá, nascido nos Estados Unidos Meu pai é da Ilha das Flores, minha mãe é da Ilha de São Miguel Uau! Das Flores! Qual é a família? Eu adoro as flores! Tu tens de ir às flores? Eu por acaso fui uma vez, eu fui uma vez já há uns anos, há uns anitos atrás Mas já fui, fui quando era um rapaz mais novo Tu tens uma coleção de guitarras aí para ti Tens elétrica, guitarra, qual é que tu gostas mais de tocar? Eu gosto mais de acústico Isso é que me diz o outro, a gente pode comprar as guitarras todas as que quiser O tocador é fraco Não, eu toco um bocadinho de elétrico Mas eu gosto mais de tocar música acústico Acústico, muito bem E é isso que vais fazer para a gente hoje, não é? Vais fazer um pouco de acústico, música acústica? Uma coisa acústica Assim? Vais? 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 Que às vezes não há deidade São dos desgostos da vida Que às vezes não há deidade São dos desgostos da vida Amar mais a doidice Amar menos maldade Amar mais a doidice Amar de menos maldade Rosto é embosgado, é belice Cabo branco, é saudade Rosto é embosgado, é belice Cabo branco, é saudade Saudades são bombas manchas A quem nós demos guaridas Saudades são bombas manchas A quem nós demos guaridas Paraíso de lembranças Damos sede perdida Paraíso de lembranças Damos sede perdida Eu escrevi a letra e foi como estava a dizer gosto de sempre ter alguém que olhe para a letra E eu tenho um amigo meu que é um cantador ao desafio Que é o António Rezendes E eu dei a letra ao António E o António arranjou algumas coisas Para cair um bocadinho melhor Mas a baseado foi eu que escrevi E o António resolvi arranjar algumas letras Então está no absoluto trabalho E tem pelo título A nossa desgarrada pai e filho Ok, vamos a isso Olá meu querido povo Olá meu querido povo Vou começar a cantar Vou começar a cantar Trago um talento novo Para vos apresentar Um pedaço de mim Um pedaço de mim Que no meu olhar Que no meu olhar Que no meu olhar O cabro do meu jardim O meu querido filho Confesso que me sinto honrado Confesso que me sinto honrado Ninguém pode imaginar Ninguém pode imaginar Ninguém pode imaginar De poder estar ao lado Do meu herói a cantar Ó meu pai e meu amigo Ó meu pai e meu amigo Ó Deus quero agradecer Ó Deus quero agradecer De estar a cantar contigo Para mim é um prazer Para mim é um prazer Foi um prazer Conversar com o David de Mello E conhecê-lo um pouco mais Assim como também De ter ele atuar para nós Através do Facebook Live Onde tivemos uma excelente conversa E muito mais longa Também com muita mais música Só pode ver a entrevista completa Com a música também Do David e do seu filho No meu canal do Youtube Ou também na minha página Do Facebook Live Na página oficial Da Nelly Pedro Vamos agora ter Os primeiros bons Mais bons conselhos Dos nossos patrocinadores E logo a seguir Uma conversa Sobre uma família Que ia ser deportada Acreditamos que uma imagem Vale mil palavras E também acreditamos Que a palavra de boca É a melhor publicidade Deixamos que seja você O juiz Ligue-nos para uma consulta Gratuita em Toronto Ou Mississauga Ou visite Theolivatorsystems.com A solução do Covid-19 Começa consigo Fique em casa Isolado dos outros Se estiver doente Mesmo com sintomas ligeiros Mantenha dois metros De distância Dos que sejam fora Do seu agregado Mesmo de familiares E amigos Use máscara Em lugares públicos E de trabalho Lava as mãos Com frequência Faça autoavaliação online Para saber se deve fazer o teste O trabalho de parar A propagação não acabou Juntos faremos a diferença Para saber mais Visite ontario.ca Barra coronavírus A Royal Appage Supreme É a companhia certa Para todas as suas necessidades imobiliárias Se deseja vender ou comprar a casa Comprar ou vender um espaço comercial Negócio ou investimento Na Royal Appage Supreme Você tem a sua escolha Especialistas de todos os sectores De real estate Estamos abertos para servir A comunidade de língua portuguesa E como sempre Compre e venda de propriedades A connosco Haja saúde Contacte a Royal Appage Supreme Para o melhor serviço E informação De real estate Já pensou como vai tratar das suas taxas? Teixeira Accounting Services Ofrece-lhe várias soluções Com profissionais qualificados Os nossos serviços São da mais elevada qualidade Não hesite Venha ter connosco E estude o seu caso Teixeira Accounting Services Visite-nos no 1015 da Bloor Street No website HelpingBusiness.com Ou por telefone 416-535-8846 416-535-8846 A solução do Covid-19 Começa consigo Fique em casa Isolado dos outros Se estiver doente Mesmo com sintomas ligeiros Mantenha 2 metros de distância Dos que sejam fora do seu agregado Mesmo de familiares e amigos Use máscara Em lugares públicos E de trabalho Lave as mãos Com frequência Faça autoavaliação online Para saber se deve fazer o teste O trabalho de parar A propagação não acabou Juntos faremos a diferença Para saber mais Visite Ontario.ca Barra Coronavírus